Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Orações e Canções. Eu sou Fábio Lessa e neste domingo, dia 26 de setembro, Vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, 45, 47 e 48. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse, Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que crerem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho, amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida, sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus, com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no evangelho que acabamos de ouvir, temos um homem fora do discipulado de Cristo, que expulsa demônios em seu nome. Os discípulos de Jesus, ao verem isso, proíbem esse homem de continuar a fazer esses exorcismos. João, ao conversar esse exorcismo com Jesus, é advertido. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Vejam, meus irmãos, que os corações dos discípulos, ainda estavam envaidecidos. Primeiro, no evangelho de Marcos, que ouvimos no domingo passado, eles discutiam quem seria o maior entre eles. Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. E agora, só porque houve um milagre fora do grupo dos discípulos, eles ficaram enciumados, e queriam proibir os pequeninos de operarem em nome de Cristo. Isso, meus irmãos, é muito comum acontecer na nossa vida de igreja santa e pecadora. Muitas vezes, enxergamos que somente o nosso servi atende as exigências de nossa comunidade, e que outro irmão não terá o mesmo êxito para executar aquele ministério como nós. Principalmente, quando já fazemos a mesma coisa há muito tempo, e há uma nova pessoa começando a participar da igreja. Em vez de ajudá-lo, orientá-lo, proibimos a pessoa de atuar no que estava começando a fazer. Ao contrário, devemos, irmão, partilhar nosso conhecimento litúrgico, acolher todos que iniciam nas obras de Deus, e estarmos abertos sempre ao novo, aos novos tempos e dinâmicas do evangelho na vida contemporânea. Jesus ainda usa expressões fortes com os discípulos sobre quem pecar contra os pequeninos, as pessoas que estão iniciando sua caminhada na vida da igreja de Cristo. Ele diz que, É melhor ficar sem um do que os dois e ser jogado no fogo do inferno. É uma expressão exagerada, mas ao mesmo tempo, fortíssima. Jesus nos diz que tudo o que nos leva a pecar, temos que arrancar de nossas vidas, de não continuarmos vivendo neste pecado. Arrancar o pecado do nosso corpo e nossa alma para vivermos uma vida santa e não sermos levados para o inferno. Esse inferno, meus irmãos, é aqui mesmo, em nossa vida atual. Não corramos o risco de sermos secretários, de tornarmos nossas comunidades fechadas em si mesmas. Estejamos abertos e atentos a todos que iniciam na fé cristã. Alegremos e exultemos a toda nova ovelha que entra no pastorio do reino de Deus. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por me acompanhar nesta reflexão. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, comente neste vídeo e compartilhe também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.